A gente conta agora essa história de muita superação. Uma jovem três lagoense, Júlia Rosa Queiroz, foi diagnosticada com trombose e precisou amputar uma das pernas. Tudo isso ocorrendo em meio a essa pandemia que vem acontecendo desde 2020. De lá pra cá, ao invés dela ficar se lamentando por aí, sabe? Enfim, não, nada disso. Ela decidiu dar um novo rumo pra sua história, pra sua vida. E ela tem narrado a história de superação através das redes sociais. E encorajado muitas pessoas, muitos seguidores, tá? Vamos ver o seguinte? Acompanha junto com a gente agora então essa matéria muito especial, muito bacana, produzida pela Tati Simon. Essa é a Júlia, Júlia Rosa Queiroz. Ela tem 20 anos e é estudante de enfermagem. Caminhar na circular da lagoa e curtir com os amigos são os hobbies favoritos da jovem. Só que há quase dois anos, a vida dela deu uma completa reviravolta. Ela foi diagnosticada com trombose arterial e, ao mesmo tempo, com duas doenças autoimunes. O lúpus e a síndrome antifosfolípede, mais conhecida como a SAAF. E, de quebra, a difícil decisão médica. Amputar a perna direita pra salvar a própria vida. Dezenove anos, né? Foi em agosto de 2020. Eu senti apenas dores no pé. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu caminhava, corria na lagoa. E eu sentia dor no pé apenas. E até que um dia eu comecei a sentir muita dor no meu pé. E aí eu comecei a falar, isso tá errado. E eu já falava, vou perder meu pé porque tá doendo. E aí eu fui no UPA. O médico falou que não era nada. Fui em posto de saúde, falou que não era nada. Até que eu fui no particular, no vascular. E aí ele falou, falou assim, ó, já tá tudo entupido, né? Tudo entupido. Aí já me encaminhou pra Campo Grande. Aí eu cheguei em Campo Grande, tentei fazer três cirurgias pra salvar o meu pé. Aí só que eu fazia, desentupia num dia. No outro dia já tava entupido de novo. E aí falaram, tá errado. Uma menina de 19 anos, que parece ser 100% de saúde, né? Ter trombose, assim, uma trombose arterial, que é bem difícil de ter, né? Porque é mais comum é a venosa. E aí foram, né, diagnosticar, foram procurar, né, a causa. E eu sempre tive muita fé em Deus, né? E aí foi quando eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Falei assim, ó, se for da sua vontade, eu quero fazer, eu vou fazer. Vou viver bem com isso. Porque eu sei que os fãs de Deus são maiores. E como são maiores, né, Júlia? Tão grandes quanto os sonhos que a gente carrega. Toda essa força e toda essa fé, a Júlia começou a compartilhar com outras milhares de pessoas na internet. No Instagram, a Júlia passou a levar conteúdo capaz de encorajar outras pessoas, contando a própria história. Falei aí no Instagram, depois, né, dessa amputação, porque muitas pessoas começaram a me pedir, né, pra eu postar mais meu dia a dia, postar mais essa superação que eu tenho mostrado a cada dia, né, que era uma inspiração pra elas. Então, foi aí que eu comecei a publicar mais, a fazer mais stories e mostrar realmente como que é o meu dia a dia. Falam, né, que eu sirvo de inspiração, que eu já ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas chegam em mim e falaram que eu já ajudei muito, sem nem eu saber que eu tô ajudando e eu ajudo, né. Falando assim, que tava mal por causa disso, por causa daquilo. Aí, quando viu minha história, acabou vendo que, assim, né, não precisava estar daquele jeito, que poderia estar melhor, que a pessoa... Criou forças, né, depois que assistiu minha história. Então, isso é muito satisfatório, né. Porque eu sei que a gente não passa nada à toa. Então, saber que eu passei por tudo isso pra poder ajudar outras vidas é muito satisfatório. E por lá, ela divide tudo com os seguidores. O conteúdo da Júlia vai de aulas de hitbox e treino funcional até o processo de reabilitação que precisou passar. Hoje, assim, muitas coisas faria que eu ficasse em casa ali, né. Só que não. Hoje eu tenho minha vida, eu faço enfermagem, não parei, né, de fazer. Porque eu já fazia antes, não parei de fazer. E trabalho, faço hitbox, faço funcional, faço... vou pra igreja. Então, tipo assim, tenho uma vida normal, normal. E a Júlia sonha. Sonha em ajudar ainda mais outras pessoas. O meu sonho, o meu projeto é um dia conseguir criar, tipo, um instituto onde eu consiga dar prótese pra pessoas. Porque prótese é uma coisa muito cara e tão necessário, né, na vida de um amputado. E não só prótese, mas da tratamento de saúde. Porque tratamento pra saúde é uma coisa cara também. E que é difícil, né, não é todo mundo que tem condições. Então, o meu projeto é esse. É poder criar um instituto, né, pra poder acolher aí as pessoas. Pois é, Júlia. Você mesma disse que acredita que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? A gente daqui te deseja força, fé e muito trabalho nessa inspiradora jornada.